Uma denúncia via 181 levou a polícia militar a um ponto de venda de drogas no bairro Guarani, em Tapejara do Oeste. Ao realizar diligências para averiguar o caso, a equipe de inteligência da PM encontrou um homem saindo do local de moto e que portava um pino de cocaína. Ele disse que havia comprado a droga na casa. A confirmação fez com que a equipe Canil reforçasse a operação da PM, que entrou na residência e, com a ajuda de cães farejadores, encontrou drogas e objetos. Em um dos cômodos, havia 54 pinos de cocaína prontos para comercialização. Além disso, foram encontrados R$ 205 em espécie, R$ 4 mil em cheques, moeda estrangeira, uma balança de precisão, notebooks, celulares e joias. Uma sacola continha diversos pinos vazios que seriam preenchidos com droga. Dois homens que estavam na residência foram presos e levados até a 5ª SDP junto com os objetos.